Hoje gostaria de apresentar pra vocês uma build alternativa do Alune Hacks, inclusive eu já vi algumas no PVP, resolvi testar também e agora vou trazer pra vocês um pouquinho dessa gameplay e também do que que eu achei do Alune Hacks 144. Uma build que você gastaria aí 24 livros azuis e você focaria apenas no que? Logicamente na escuridão e no seu fulgor e julgamento, julgamento né? E você esquiparia o reinado né? Então economizaria livros aqui e focaria nas demais skills. Bem-vindo Cavaleiros Amazonas a mais um canal do Alune Hacks, Seiya Awakening, então bora lá. Aqui é uma build que você vai focar literalmente em acertar e dar uma kill no seu adversário com esses status aqui meu né? Olha só que ele tá com 9.100 de ataque, não tá nem grandes coisas assim. Ele tá batendo entre 100 a 200 mil, obviamente depende aí do seu adversário, de quem que você tá enfrentando e dos status dele. Mas ele bateu entre 100 a 200 mil com esses status atualmente, beleza? E você vai dar um, dois ataques normalmente. Quando o seu PV cair, você vai, vai perder uma rodada, contar com a sorte né? De 50% dele tem uma nova rodada, senão você só recupera os pontos de vida. Uma outra alternativa que eu poderia passar pra vocês é usar curandeiro na sua build né? Usar uma Pandora, usar um Hypnos, um Ode Seus, algum outro personagem que possa curar ele também. E você economizaria aqui alguns livrinhos tá? Então eu acho que seria uma build até interessante se você nunca pensou em upar o Alone. Que aí você contaria com o RNG dessa aqui, mas você focaria com ele principalmente no dano. A vantagem de você ter essa skill aqui no nível 5 é que você vai ter 100% de chance de ter um turno extra. E aí você já vai focar mais na simbiose né? Ganhar uma rodada extra aí e depois você já usa o julgamento e coloca a simbiose ativada em campo. Isso aí vai ficar faltando por você estar economizando aí, sei lá, tipo se você gastar 4 livros aqui, 12 livros ou 20 livros caso você queira deixar aqui no level máximo. Eu vou gravar esse vídeo, eu tô gravando no último dia de banner do Alone, então já tem um bom tempo que eu gravei esse vídeo. Quando vocês estiverem vendo esse vídeo, mas eu devo deixar o meu 1544. Mas eu gostaria de deixar esse vídeo gravado aí pra vocês verem, pra ver o desempenho, que não é uma opção tão ruim assim. Referente ao Alone, é um personagem legal né? Mas não sei, vou montar uma tier list, provavelmente eu já postei essa tier list, tá certo? Que eu vou testar o meu 1544. No final das contas, eu acredito que ele não deva estar entre os mais bem avaliados. Assim, eu não sei se ele entra no meu top 3, mas é um bom personagem. Porém, para mais informações, fica ligado no top 10 atacantes e confira lá o que eu tenho a dizer sobre todos os atacantes atualmente no meta. No meu ponto de vista e tal, do que eu acho jogando aí com vários atacantes, beleza? Então é isso, eu vou mostrar agora algumas gameplays que eu fiz em live, tá certo? E já já volto pra finalizar aí com vocês. Ó, então, ó, ele não tá... Nossa, velho, o Impinus precisa dar pra colocar pesadelo aqui no tanto de gente. Então, vou fazer o que aqui? Velho, que loucura esse time aqui do aviço. Vou colocar aqui. Dá um peito aqui. Ah, esqueci, já te esconder no Impinus, velho. Aí você dá moda demais, né? E aí, Jordan, seja bem-vindo, Jordan. A gente chega aí, eu fazendo uma burrice aqui. Não, o cara fez também burrice. Então, enfim. A gente vai colocar aqui no Kayn, ó. É, no Kayn. A gente vai dar duplo turno pro Itilis aqui, aí vida segue. Vamos ver como é que tá o aluno do cara. A aluno dele tá pra colocar a build ali. Aí a gente vai dar... Uma cura aqui, ó. Aí a gente vai colocar aqui no... No aluno. Será que o aluno vai perder o debuff? Eu não sei. A gente vai descobrir isso agora, inventamente. A gente vai perder o mais fácil, né? Não é. Aí a beleza, Jordan tem que me dar um bonito. Coloca aqui no Impinus dele. Eu já perco o meu negócio Já coloco o meu esconder aqui Já coloco aqui no saco maligno dele Ah, o meu Aloni, então, ele já Ficou procurado aí Tá? Orelhador de boas O dele também ficou de boas Isso é bom? Claro que não, né? Ainda mais que ele tem a proteção da Juni O Aloni dele joga primeiro Que no Aloni Ué, mas aí, o que acontece? No Revive, né? Se ele dá ativo no meu Aloni Então, de boas Não caí no Tatique, velho Mas ele consegue dar ativo no meu carinha, né? Enfim, o Hypnos é mais importante Vamos ver o que ele vai querer Ah, o Funoshun, estranho É, o meu não tá curando mais, né? Beleza, Funoshun, Jitim O problema é que o Aloni não joga contra a Juni É muito estranho o Aloni É muito estranho o Aloni Contra a Juni Eu não sei se ele está viajando aí, não Então, como ele vai com a proteção da Juni Não vai rolar muito, assim, de... Tentar garantir uma segunda rodada aí de boa Consegui uma segunda rodada Vou marcar aqui o Hypnos Eu vou tentar aqui Tacar o Aloni de novo Para garantir Garantir não, né? Mas tentar tirar uma rodada extra dele na próxima vez Agora é só a hora, hein, Hypnish Parabéns, você fez o quê? Nada, né? Tô fazendo um pouquinho aqui Mas agora, deixa eu ver Aqui tem uma assombração aí Vou colocar aqui no você Vou dar uma coragem boa agora Quem se viu? Cara, vou ter muita energia Eu tenho que dar um jeito aqui De eliminar essa galera, velho Deixa eu ir aqui no Hypnos Ó, virou lenda Ó, o Aloni ficou no pesadelo Por causa da simbiose, tá? Mas ele já vai sair também, né? Estou até esquecendo disso Tem que fazer uma build só de Hypnos Com o nosso amigão aqui Agora pode tocar a vida Dá uma Q em alguém aí, ó Ih, ó, ó, gente Ó o Kain aí, gente Olha o Kain aí, gente Vai até finalizar com a Junior aí, ó Super de bobo Sem dificuldades O Aloni fez muita coisa Mais ou menos Ele colocou lá simbiose Mas contra a Junior E o dano dele É aquela coisa, né? Tá faltando só isso daqui Pra eu terminar de fazer um videozinho Só que a galera não deixa Pra eu ver o Gatch Arpens aqui, né? Hum, hum, hum Não tem tempo Vamos colocar aqui no radar Nada de radar ficar ativando também Ah, deixa eu pensar aqui Ah, olha, ó Tá bom A gente vai ver o Gatch Arpens aqui Tá bom A gente vai ver o Gatch Arpens aqui Ah, tá bom Tava o Flaugit aqui, né? Nada a ver Não sei por que apareceu o Aloni aqui que bug que milita ai a fujut era pra ter mentado muito mais aqui ó ó o bom que agora ele não vai ter também ó energia pra ativar o shurio na rodada não assim? que shurio flapadíssimo esse ó o alône dele ele já transformou o que que a gente faz? você não ensia o alône aí ó pronto o problema do alône resolvido a gente vai colocar aqui a esquerda e o cacabuloso ó a gente vai dar a esquerda e o cacabuloso aqui ó a gente já vai tentar finalizar o sum aqui ó o mil ó 180 mil lembrando hein 144 aqui ó live do 144 ok aqui a gente mita também super de boa super de boa né super de boa olha tem aí com outro time totalmente diferente ó aqui a minha Shaolin ela tem que ela tem que acertar duas vezes ah não ah nossa retardada velho aí acabou que a joga errou duas vezes velho pelo menos ela aqui barroca e foi aqui no ah o Hags escolheu muito bem também ela é tudo bait cara aqui ó vai no chum mesmo vamos ver se o carinha aqui vai transformar vamos ver se ele vai agarrar o esconder dele aqui ó o aluno ele normalmente fica faltando uma ação né se eu escolher se substituir isso aqui a Júnior pro outro que dá em duplo turno o aluno ele se transforma ali na roda da onda ele não se transforma ali na roda da onda quer dizer ele tá ficando posturido na nona ação né ah não ele vai em quem ele vai na... ele vai na... ele vai jogar primeiro ainda? do time Artemis? deixa eu ver não vai jogar não então beleza ah virou lenda por que? eu não sei mas o importante é que ele virou lenda ah eu vou fazer o Haru aqui ah tá indo na corrente do chum velho nada a ver ai flopa demais né vamos lá tem que terminar esse errado aqui ai ele neutralizou meu... meu mocinho aqui porque ele vai ficar lá com o chum escondido protegido pelo chum não mas ele já quis arriscar hein ele tá na ousadia hoje caramba olha essa ousadia desse cara velho ainda bem que o malandro joga agora né vamos contar com a sorte aqui da segunda vez a segunda vez não passou infelizmente ó já marcou simbiose em todo mundo jogou bem como vai passar os up skills cara? tá legal os up skills dele ai ainda tinha ainda ai flopou pra caramba né então vamos ver o que acontece aqui então né pô não é pra ele tá invisível? é hip hip né mas foi boa jogada dele foi boa jogada dele foi boa jogada dele então vamos comentar aí o que vocês acharam do alone 144 vocês acharam essa build interessante pela quantidade de livros gasto nele também não esquece de deixar o amor lá com o seu like a sua inscrição se possível compartilhar e comenta aí também se você tá hypado se você ainda não pegou o alone em upar ele né vendo ai uma alternativa de baixo skill lembrando que você pode deixar aqui também com menos skill por exemplo né única coisa que eu gostaria de comentar é referente a build da Artemis normalmente nos meus testes ele só ficou possuído com 9 ações e as builds que eu utilizei antes da chegada da ação dele tava tendo 8 então ele ficava possuído somente depois da sua ação beleza? ou seja ele não conseguia ainda marcar a simbiose e tal talvez na sua segunda ação aí da build de Artemis porque ele tava custando critar no momento que eu estava testando em live eu joguei mais ou menos uma hora e meia com ele em live pra dar esse feedback aí pra vocês beleza? reforço também se você quer builds mais baratos do alone já tem a sua versão 1333 você pode tentar aí ver ele 133 já tem aí no canal como também a gameplay dele tudo um enfrentando um 133 não 1333 né que eu enfrentei na gameplay com ele tudo um que lá o cara tava mais um pado do que o meu né porque eu tava usando uma minha conta secundária na versão dele de 1333 que é 18 livros então se você quiser mais vídeos sobre o alone aí tem esses dois a mais além da review dele ensinando como jogar com ele vou deixar esses três vídeos aí nos cards beleza? para mais vídeos vocês estão ligados? tem alguns indicados nos cards como os três vídeos do alone tem esses aí na tela valeu e fui! tchau